Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Sr. Presidente do Grupo, os senhores e a Sra. Reitora. Agradeço a sua intervenção inicial, a clarificação das questões que previamente colocamos, sobretudo a sua densificação, porque facilita muito o trabalho que temos agora que fazer. De facto, a discussão desta iniciativa não se faz desgarrada do modelo de ensino superior que temos, defendamos este modelo ou outro, não se faz desgarrada desse modelo, e portanto para nós é muito importante que o consigamos fazer neste quadro. Em rigor, a iniciativa não é de facto uma iniciativa que pressupõe uma discussão sobre o sistema, mas ela é consequente. E portanto, as questões que eu lhe faço, que eu aqui deixo procurando também densificar algumas das respostas que já nos deixou, vão um bocadinho nesse sentido, assumindo dois pressupostos de base. O primeiro é que o sistema binário parece ser amplamente reconhecido por todos, por todos os grupos parlamentares, pelo CURU, pelo CISP, pelas diferentes instituições, e portanto eu vou partir desse ponto de base. E o segundo pressuposto é de que todas as instituições, sejam no sistema universitário ou politécnico, parecem também, todos o assumimos, serem absolutamente relevantes. E portanto a minha primeira questão é de que forma as alterações propostas nesta iniciativa aproximam ou afastam os dois subsistemas, ou se quiser, como é que nós podemos aprofundar o sistema binário em concreto, assumindo também o que foi a parte inicial da sua intervenção. Haver uma alteração de designação e de atribuição de grau, estas alterações podem redundar num processo de fusão de instituições, de alteração da rede, se quisermos, ou da sua densidade, da rede das instituições de ensino superior, ou não? No seu conjunto, estas alterações podem, a médio prazo, ou a longo prazo, ter de facto consequência nessa rede. A atribuição do grau de doutor pelas instituições politécnicas a ser aprovada implica que estas instituições tenham também licenciatura, mestrado e doutoramento. E a questão é de que forma a titulação e a formação, sendo igual ou semelhante, nos dois subsistemas, isso os distingue ou isso os aproxima? Isso contribui para que o sistema binário se clarifique e se densifique, ou, aproveitando a sua expressão, se diversifique, e, portanto, responda mais facilmente ou não às questões que nós entendemos, que enfrentaremos nos próximos tempos. Uma outra questão tem a ver com o sistema científico e tecnológico, que às vezes aparece um bocadinho desgarrado dessa questão. E, de facto, no sistema português há uma profundíssima relação entre as instituições do ensino superior e a forma como nós fomos desenvolvendo o sistema científico e tecnológico. E, portanto, de que forma também este conjunto de alterações, aquilo que ela poderá ou não implicar a médio e a longo prazo, têm consequências ou não na forma como nós nos propomos aprofundar ou continuar a aprofundar o sistema científico e tecnológico. Uma outra questão, naquilo que nós esperamos, enfim, nos próximos anos, que possam ser a evolução da economia, das relações laborais, do mercado de trabalho, do tipo de profissões e até de profissionais, como é que a diversificação de um sistema que nós sempre entendemos, pelo menos até agora, que deveria ser universitário e politécnico, pode ser melhor respondida, fazendo um conjunto de alterações, que eu não estou a adjetivar, mas que, inegavelmente, tem consequências na forma como o sistema poderá evoluir nos próximos anos. E, enfim, no seu conjunto, e para não ultrapassar o meu tempo, acho que conseguimos, desta forma, responder a estas questões, que, para nós, quanto mais concreta puder ser a resposta, mais facilitadora é também o trabalho que nós depois teremos que fazer na análise desta iniciativa de cidadãos. Sr. Presidente, muito obrigado.